Salve, salve galerinha! DJ Gameplay com vocês trazendo mais um super vídeo, galera! Estamos aqui no servidor de gravação para trazer mais um vídeo real para você, então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha e não esquece de passar no canal dos parceiros, valeu? Tá eu e o Júnior aqui, hein, Junão? Bom demais? E aí, DJ? Opa, daquele jeito! Bora lá pro fluxo? Bora lá, né? Tá anoitecendo já, hein? Vai rolar até que hora lá o fluxo? Ah, vai até tarde lá, hein? E essas minas aí, mano? Essas gringas que você falou, né? É... Da onde que essas minas veio? Vambora, vamos entrar. Vamo lá. Vem lá dos exteriores. É mesmo? Mas ele falou alguma coisa com isso aí, acho que é a cria aqui na frente, hein? Mas mina, ó, vocês vão aí atrás aí, beleza? E é nóis. E eu não sei falar o que vocês estão... Ah, eu não entendo nada que você fala, moça. Onde você arrumou essas mulheres aí, gente? Elas estão te pagando assim, pra levar elas no fluxo lá? Pô, mas quer conhecer o bairro funk, né? É mesmo? Vai ser o bairro lá do... Os pessoal tá no fluxo dentro da onde hoje, hein? Nem eu sei, mano. É perto do lago, né? Ah, lá nas mansão? Isso. Ah, cadê? Achei que a tia tava aqui, ela não tá aí não. Eu ia comprar umas frutas pra nós levar, pra misturar no meio da vodka, mas... Ela não tá ali não. Já tá aí de noite já, hein? Olha essa mulher aqui, no meio da rua, meu Deus do céu. O que é isso que eu tô falando assim? Só vamos então, né? Isso aí tomou todinho estragado. Aqui, vai lá em casa pra mim primeiro, lá e pega um... Pega minha carteira lá em cima, lá pra mim, lá. Vai lá em cima da cômoda. Vou estacionar aqui, pra que sobe um carro aqui, né, mano? Demora não, hein? E aí, meninas? Não fala minha língua. Cê é louco. Cadê o Junão, mano? Demorando demais, tá doido. Ué! Despe o foco aí. E aí, pegou lá, Junão? Peguei. Calma, mano. Calma, mano. Calma, ele já tá o fluxo, você tá aí ainda, parece que vai chover, hein? Se chover, pinga de mim. Vamos ver aí o que tu vai arrumar, hein? Também não sei onde você arrumou essas línguas, mano. Cê tá doido. Quero só ver o que tu vai pegar, mano. Quebra-mola que eles colocaram aqui é quebra-carro, né? Quebra-mola não, né, mano? Tá doido. Quebra só a mola, né? Vai o carro inteiro. Não é? Pode passar devagar aqui, mano. Você tá... Arrasta o carro ainda. Olha que o carro nem é tão rebaixado, hein? O carro é mais ou menos, como diz o outro. Não, mano. Você não viu o BR não, mano? Tá precisando de ver o BR. Hoje ele podia colar com nós, né? Tá sumido, né, mano? Tá, não vi ele hoje não. Será que foi ralar hoje? Ah, deve ter ido, né? Ah, não vai, né? Tá perdendo o fluxo, né, então, hoje. Aquele rolê lá foi da hora de moto, hein, mano? Aquele cachoeira tava no fluxo. Eu podia levar as gringas lá pra cachoeira. O que que você acha? É... Também, né? Tá aí, né? O que rola aí, ó? E esse carro aí, ó? Golpão, hein? É golpão, não? É... Estilo, pô. É estilo. Tudo bom com o furo nesses caras aí, mas sou mais o meu árgore, né, mano? Ó, tô tocado aqui, que esse árgore aqui, ele corre de conforça, hein? Cara, os sinais dessa cidade, vou te falar com você, viu? É um dia, né? Não, um dia eu vou comprar um McDonald's ali na frente, né? Não, que chegou em casa, já tava frio já, oi. É que nem é tão longe, hein, mano? Chegou lá, batata fria, sanduíche frio... E aí você não sabe do mais. O refrigerante tava é quente. Tudo é o contrário. Tudo é o contrário, rapaz. Eu falei, meu Deus, tá quase... Aí se eu volto lá, acho que se eu voltasse lá pra reclamar... O sanduíche ia estragar. Só por causa do sinal. Você tá doido. Ó, o outro ali tá queimando pneu, você viu? Caramba, mano. Tá doidão, mano. Tá precisando de fazer uma tatu nova, mano. Fazer uma tatuagem. Já fiz no abraço, na perna, tá querendo fazer no tórax. Tem só no braço, né? Só no braço, sabe? Só no braço, sabe? Esse é um dragão. Um dragão doido, hein? Será que tem? Deve ter, né? Lógico. Se tiver, eles arrumam o jeito, né? Não tiver, desenha. Cara, que que é isso, mano? Os caras que tem muita dirigida aqui na época, hein? Pô, o domingo, ó, pra você ver. Domingão. Paradesa danada. Que isso, mano. Minhas meninas não falam nada. Só fica... A outra vai pro fluxo com fone no ouvido. Nunca vi isso, não. Tá doida, hein? Chega lá e vai ouvir o quê? A música dela, né? Deve ficar no custo. Se ela não curtir... Eu acho que ela tá sendo estratégica hoje ou não. Tipo assim, se ela não gostar das músicas, ela já vai e o que que acontece? Ela já pega e fica ouvindo a música dela, né? É. Aí vai ser bom, hein? Ela vai ficar curtindo a música dela fingindo que tá curtindo o fluxo. Então? Esse povo é inteligente, né? É gringa, é estrangeiro, né? Isso aí é dos estrangeiros lá, né? É estrangeiro que fala, hein? É estrangeiro que fala, hein? Fala a gente nem entende. De repente ela tá xingando nós aí atrás e a gente tá nem sabendo o que que ela tá falando. Quando você falar nem português direito, imagina inglês. Você fala francês, né? Fiquei sabendo. Você foi lá na França? Você foi lá pra França? Foi, rapaz. Você trabalhou de que? De gandula lá, né? Lixeiro. 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 Mas lixeiro lá ganhou bem, rapaz. Pô, mil vezes Michael aqui no Brasil, rapaz. Não tem coragem de sair do Brasil, não. Você tá doido. Não tem coragem de sair do Brasil. Bom ir lá pro Portugal, né? Portugal é bacana também, né? É, pelo menos lá fala português, né? Um pouco diferente, mas... Vou ganhar aqui, mano, tá? Esse horário ficar boiando esses pondeões ainda mais perto do fluxo aí, mano. Ah! Passa um Zé Droguinha de moto aí e leva nós, tá ligado, né? E complica, né? Mas tá ainda sem nada ainda. Só com as gringas e a carteira. Não dá nada. Acho que é aqui, hein? Joga a carteira das gringas neles aí. Ó, o fluxo tá rolando. Já tá ouvindo o som aí já? Vixe Maria! Vixe Maria! Opa! Eles fecharam a rua, hein? Tá bombando! Vixe Maria! Cheiro de lançado bom! E aí? o que trocando ideia com a menina aqui e aí o que vale aí meu irmão? uhuh vamos sair fora aí levar tudo embora aí porque senão vai dar conta mais é então salvamos então e aí meu irmão, tá a questão dançando até agora, tô dando tudo, vambora? vambora? fala com nós aí, pra nós ir embora que ele tá completando aqui mais o cara que tá de boa cadê o Jeanão? vambora 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 não? não entendo, não entendo nada que você está falando não não entendo entrou isso não? peraí rapaz eu pôs meio de fogo aqui ainda, ta ligado? o que que você bebeu irmão, eu achei que você fumou alguma coisa mesmo com esse cara ali doit Vixe, tá tudo meio devagar Ó rapaz, tá correndo já O que você tá arrumando, mas tá correndo aí Tá doido Pronto, pode ir embora? Bora, né Então vamos embora então, né Só vamos Então é isso aí galera, vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça do like, inscreva-se no canal, comenta, compartilha com geral E é nóis, hein Tamo junto e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri